Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para fazer um vídeo a mais aqui no nosso canal. Um vídeo bastante interessante que a galera sempre me pergunta lá no nosso Instagram, no Contabilidade Facilitada, beleza? Mas, se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Rabelo, sou professor de contabilidade para concursos e exames desde 2009 e sou editor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, beleza? E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, clica aqui no inscrever-se e sempre que a gente postar novos vídeos, a gente posta vídeo quase que diariamente aqui, você vai ser notificado, beleza? Então esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje, ele é um vídeo que são três livros que eu julgo indispensáveis para todo mundo que estuda e que é estudante da nossa querida, da nossa linda ciência contábil. E que livros são esses? Eu acredito que hoje em dia você tem muitos bons professores ministrando aulas em vídeo, você tem uma série de informações ricas no YouTube, você tem informações excelentes em diversos sites, nas universidades, etc. Nem todos os profissionais, infelizmente, são profissionais de qualidade, mas você tem muitos bons professores. E existem alguns livros que eu julgo que são indispensáveis hoje em dia para que você tenha muito mais até para consulta, para que você possa ter um arcabouço ali próximo, profissional, que quando você precisar consultar alguma coisa com fidedignidade, com muita confiança, você vai chegar ali e vai ter um livro que vai te dar um grande suporte, beleza? O primeiro livro, apesar de serem livros que são da mesma editora, por incrível que pareça, são todos publicados pela editora Gen, pela Gen Atlas, e são livros que, coincidentemente ou não, não sei se a editora Gen vai atrás dos melhores autores, ou se realmente foi uma coincidência ali, mas são todos os livros publicados pela editora Gen. Depois, posteriormente, eu posso até ver com o pessoal da editora se eles concedem um desconto para quem quiser comprar esses livros. Mas esses livros são livros que eu julgo que você tem que ter principalmente para eventuais consultas, caso você queira pesquisar um tema mais complexo, de forma mais profunda, uma explicação mais pormenorizada, você pode ter certeza que esses livros, eles vão ajudar bastante. O primeiro livro é esse aqui, o Contabilidade de Custos, do Eliseu Martins, tá? Esse livro agora, ele está na 11ª edição, mas eu julgo que ele é, com certeza, o melhor livro de contabilidade de custos que nós temos hoje aí no mercado, tá? Essa 11ª edição, ela é do ano de 2019, mas contabilidade de custos é uma coisa que não muda. Contabilidade de custos, ela envolve todo um raciocínio, envolve toda uma parte mais conceitual ali, de definições, etc. Isso aqui, basicamente, não muda, mas essa aqui, com certeza, é a Bíblia da Contabilidade de Custos. Livro do Eliseu Martins, que é sensacional, beleza? É um livro grande, eu não diria que ele é um livro apropriado para você estudar para o exame de suficiência, para concurso, etc. Para isso, eu sugiro que você pegue materiais específicos, porque esse livro, ele tem aqui nada mais, nada menos do que, deixa eu me ver, 380 páginas, mas é um livro fora do comum. Então, esse aqui é o primeiro deles. O segundo livro, que eu julgo muito importante que você também tenha, principalmente se você trabalha na área fiscal, se você trabalha em escritório, é esse aqui, o Manual de Contabilidade Tributária do Pegas, beleza? Esse livro aqui, ele é muito completo. Também é uma Bíblia, tá? Deixa eu ver aqui quantas páginas ele tem. Ele tem aqui quase 600 páginas, 570, mas esse livro aqui, ele é bastante profundo. Ele é muito bom. Também é um livro para consulta, tá, galera? Eu acho que é um livro que você não vai ficar, vai comprar e não vai ficar lendo. Todo dia você vai ler 10, 15, 20 páginas. Ele traz aqui um conceito da estrutura de como funciona o nosso sistema tributário, traz os princípios constitucionais tributários, fala quais são os tributos, e aqui fala também sobre a parte de contabilidade tributária. Ele fala como que é a relação fisco, os CPCs e os impactos nos tributos, fala sobre tributação sobre o consumo, fala sobre o IPI, fala sobre o ICMS, fala sobre o PIS, fala sobre COFINS, fala sobre lucro presumido, fala sobre lucro real. É um livro muito bom mesmo, e esse aqui é um livro que eu acho que vale a pena você também ter aí no seu arcabouço de livros, tá? Manual de Contabilidade Tributária do Pegas, também publicado pela editora GEM. E por último, o último livro que eu diria que é a Bíblia da Contabilidade, a Bíblia mesmo. Esse aqui é irretocável, é o fora do comum, é o Manual de Contabilidade Societário Fipecaf, tá? Escrito nada mais, nada menos do que Ernesto Rubem, Gelbic, Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Udícibus e Eliseu Martins. Então, esse livro aqui, ele, esse aqui é o melhor livro de contabilidade que nós temos hoje no Brasil, com certeza. Ele trata da contabilidade desde os principais pontos mais básicos até pontos extremamente avançados. Ele explica todos os pronunciamentos, praticamente, toda a lógica por trás de tudo que mudou na contabilidade. Explica todas as demonstrações. Ele é um livro, esse aqui realmente não tem muito o que falar. Esse livro, se eu pudesse escolher só um entre todos, com certeza seria esse. Todos os que eu falei são excelentes, eu julgo que são livros muito pertinentes para você ter, mas esse aqui, o Manual de Contabilidade Societário Fipecaf, ele é indispensável, beleza? É um catatau também. E é aquele livro que você vai manter no seu acervo para consulta, para que você possa pesquisar quando for necessário. Mas essa aqui, com certeza, é a Bíblia da Contabilidade, beleza? Então me fala aqui nos comentários se você tem algum desses livros. Deixe sua curtida aqui e fala se você gostou dessas recomendações, se você gostaria de mais vídeos assim, se você tem algum livro que eu deveria ter falado aqui e não falei. É isso aí, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.